Ontem voltou a chover aqui em Três Lagoas, com vento também, muitos estragos inclusive registrados aqui em Três Lagoas. Eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem mais informações pra gente, devido a esses estragos registrados aqui na cidade, com o vendaval, com as chuvas, as aulas da rede municipal de ensino, inclusive hoje, foram suspensas, Israel. Bom dia pra você. Agora sim, Ana, muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa segunda-feira. Pois é, Ana, na sexta-feira fomos pegos de surpresa, aquele vendaval que assustou, né? Aquela muralha de areia que veio do oeste paulista em direção à nossa cidade. Choveu bastante na sexta-feira, imaginávamos que o sábado e o domingo seria tranquilo, tempo fresco. Acontece que no domingo, novamente, Ana, um vendaval atingiu aqui a nossa cidade, causando bastante destruição. Inclusive, ano, ontem à tarde, houve chuva aí de granizo, né? Em algumas regiões da cidade choveu gelo e muita gente aí postou nas redes sociais. Eu estou aqui na rua Aniceto Arão, no bairro Paranapungá, de frente ao Centro de Educação Infantil, a dona Garcia de Souza, pra mostrar a dimensão do estrago da chuva de ontem. Dá uma olhada. E aqui eu conversei com alguns moradores que estão a caminho do trabalho, né? Eles me disseram que não ventou tão forte aqui no bairro, não. E o que fez essa árvore, essa figueira, cair foi um raio. Isso mesmo, Ana, um raio. Por volta das 15 horas, atingiu essa árvore, destruindo aí toda a fiação elétrica, caindo por cima do muro. Então, hoje, no Centro de Educação Infantil, dona Diva Garcia de Souza, corrigindo, né? Não haverá aula por conta desses estragos. E, Ana, nós tentamos conversar aí com o pessoal da companhia elétrica, né? Aqui de Três Lagoas. O pessoal está respeitando, inclusive, a sinalização de interditado, né? É um risco porque a fiação elétrica foi totalmente desativada e as pessoas ainda insistem em passar aí. Está até feito uma linha zebrada aqui para que as pessoas não passem, mas, enfim, está aí o cidadão não respeitando aí que a via está interditada. Mas, como eu estava dizendo, Ana, nós tentamos entrar em contato com a companhia de energia elétrica. Várias equipes estão nas ruas de Três Lagoas tentando recuperar aí os estragos, né? Aqui, por exemplo, não há luz e energia elétrica. Em algumas regiões da cidade, inclusive, não há sinal da internet porque também foi comprometido. A fibra ótica que traz o sinal da internet também se rompeu. Ou seja, os estragos de sexta e de ontem foram grandes aqui para a nossa cidade, viu, Ana? Novamente, a aula nas escolas municipais e também no Centro de Educação Infantil, que estava programado para retornar hoje 100%, foram adiadas por conta dos estragos da chuva de domingo. Aqui, no CI, esta árvore veio a cair por conta aí que caiu um raio. Os moradores, conversei há poucos com alguns que estavam indo trabalhar, me disseram que era por volta das 15 horas da tarde. Quando esse raio caiu, foi um barulho muito intenso, assustou muito os moradores e daí em diante eles ficaram sem energia elétrica. Inclusive, esse quarteirão todinho aqui, Ana, está sem energia elétrica desde ontem, tá? Então, assim, as equipes da companhia de energia elétrica que prestam serviço aqui em Três Lagoas estão nas ruas aí tentando recuperar, só que é muito serviço mesmo, porque há bastante estrago aqui em Três Lagoas. Ana? Exatamente, Isael Espíndola, porque, na verdade, não foi só nesse ponto da cidade, você está aí no Centro de Educação Infantil do bairro Paranapungá, inclusive nesse bairro não foi registrado tanto vento, mas, conforme você disse, por conta do raio, essa árvore caiu na fiação e aí provocou esse estrago e as aulas aí estão suspensas, não só aí no Centro de Educação Infantil do Paranapungá, como em outros centros de educação infantil. Apenas dois locais, na verdade, hoje tem aula, eu vou até reforçar aqui, Isael, antes de eu voltar com você, viu, gente? Porque, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as aulas nesta segunda-feira estão suspensas na maior parte das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino devido aos estragos aí causados pela forte chuva na tarde de ontem. Operação normalmente, hoje tem aula, viu, gente? Na Escola Irmã Sheila, tá? No Centro de Educação Irmã Sheila, hoje tem aula, porque lá já passou por reparos necessários e a escola atende alunos da zona rural. E também na Escola Municipal do Campo, Antônio Camargo, em Garcia, em Vera Cruz, que nada sofreu. Então, apenas nessas duas unidades tem aula hoje, gente. Na Escola Antônio Camargo, que é a escola da zona rural, lá de Garcia, e na Irmã Sheila, hoje tem aula normalmente. Fora isso, não tem aula hoje nas escolas municipais. Nas escolas estaduais, aula normalmente hoje, viu, gente? Israel Spindler, inclusive, não foi só aí, conforme eu disse, mas em vários pontos da cidade. A gente vai, inclusive, mostrando agora algumas imagens que a gente recebeu do Corpo de Bombeiros. E eu até gostaria que você falasse um pouco mais desse vendaval que, inclusive, derrubou muros aí, estruturas em vários pontos da cidade. Pois é, Ana, é preciso primeiro entender aí, né, de acordo aí com as informações dos centros de monitoramento do tempo e temperatura, o Sentec e outras estações meteorológicas, que eles estão emitindo aí esses boletins, informando, né, que este período do ano, né, que marca a passagem do outono para a primavera, já nos preparando para o verão, é registrado por chuvas fortes, ventos fortes que acontecem aí neste período. Inclusive, a ventania de sexta-feira chegou a 70 km por hora e ontem, no domingo, os ventos também alcançaram 60 km por hora. Agora, tem muita gente dizendo assim, ah, aqui no bairro Paranapungá, por exemplo, a chuva não foi tão intensa, não teve vendaval. Pois é, acontece que essas chuvas estão acontecendo de forma irregular, conforme expliquei na semana passada. Algumas regiões aqui da cidade registram essas vendaval, chuvas mais intensas, em outros bairros, em outras localidades aqui da cidade, acabam tendo uma chuva mais tranquila, menos moderada. Por exemplo, ontem, no Vila Nova, chovou o granizo, né, pedras de gelo foram registradas. Em outras partes da cidade, essas pedras de gelo foram grandes, viu, Ana, trazendo bastante estrago. E esses vendavais que acontecem, né, que aconteceu principalmente na sexta e no domingo, traz prejuízo, inclusive pelas imagens que vocês estão acompanhando aí pela TVC e também nas redes sociais, derrubando muro, destelhando casas, comércios, enfim, é preciso atenção nesse período do ano, porque, de acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e Temperatura, até sexta-feira, a própria Valesca, a meteorologista já nos informou que até a próxima sexta-feira ainda há possibilidade, sim, de chuvas intensas aqui na região leste, inclusive com vendaval. Então, assim, essa semana será marcada aí por bastante chuva e vendaval, viu, Ana? Fica o alerta, as pessoas procurarem locais seguros durante essas chuvas, porque pode acontecer algo pior. Graças a Deus, né, Ana? Aqui em Três Lagos, apenas estragos materiais, é claro que é um prejuízo que o comerciante, o dono de casa vai ter que enfrentar, mas recupera. Já a gente sabe que no interior paulista, nas cidades aqui, a divisa conosco aqui, houve quatro mortes na última sexta-feira durante aquele vendaval. E isso, infelizmente, não tem como a gente voltar atrás, né? Então, pelo menos aqui em Três Lagos, apenas danos materiais, viu, Ana?